Ele viaja pelo mundo conhecendo novas tecnologias e contando pra gente o que tem de melhor por aí. Com vocês, chama ao palco agora, Tony Ventura! Valeu! Tudo bom, gente? Bom dia! Esse óculos chama Oculus Go, custa 150 dólares nos Estados Unidos. Você coloca no avião esse óculos, você entra numa sala de 300 metros quadrados, esses três conceitos tão importantes hoje em dia pro nosso trabalho e pra nossa vida. Big Data, inteligência artificial, internet das coisas. Então deixa eu tentar explicar pra vocês de forma simples. Vocês têm uma geladeira em casa, com bastante cerveja e outras coisas mais também. E essa geladeira consegue saber quem da sua família tá abrindo a geladeira. Todo dia, quantas vezes você abre a geladeira por dia, quantas vezes seu esposo ou seu marido abre a geladeira, e quantas vezes seu filho abre a geladeira. Por um sensor, ele consegue ver isso. Das vezes que você abriu a geladeira, quantas cervejas você pega por dia dessa geladeira? A média, com o passar do tempo, passar dos meses, passar dos anos, é que você pega duas cervejas por dia. Então quando chega no décimo quarto dia, um dia antes pra acabar a cerveja, a geladeira fala, opa, as cervejas do meu dono estão acabando. Então, a máquina vai tomar uma decisão por você pra pedir mais cerveja pro supermercado. Pronto. Isso é Big Data. O que é Big Data? É a informação organizada. Todo dia, em média, o dono da geladeira abre quatro vezes por dia a porta, pega duas cervejas, e geralmente a cada quinze dias a cerveja acaba. Informação organizadinha, um embaixo da outra. Isso é Big Data. A inteligência artificial toma uma decisão por você baseado nessas informações. Bem, se amanhã provavelmente vai acabar a cerveja, eu vou tomar a decisão pelo meu dono de pedir mais cerveja do supermercado. Inteligência artificial é isso. Ela toma a decisão pelo ser humano. Internet das coisas é a geladeira conectada à internet pra fazer esse pedido pro supermercado. Só isso. Nada substitui o ser humano. A tecnologia é um meio e não um fim. Coloco o nome da empresa que eu quero os contatos e em poucos segundos ele me dá uma lista de contatos de pessoas que trabalham na Caixa Econômica Federal. Pode entrar no seu celular aí, gente. Abre o navegador aí de vocês, o celular, por favor. Escreve hunter.io. Olha só que bacana. Você pega o aplicativo, abre, aperta o botão de gravar, o vermelhinho ali embaixo, e começa a falar. Olá, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura. Eu estou falando sobre novas tecnologias, estou falando aqui em São Paulo. E eu estou com essa galera maravilhosa aqui. E aí, pessoal, estão gostando? Valeu. E olha só, em meio segundo, eu tenho um vídeo com legenda. A gente usa muito o WhatsApp no nosso dia a dia. Existe um problemão que são áudios longos de WhatsApp. Quem recebe áudio longo de WhatsApp? Levanta a mão aqui, por favor. Quem é que já está aposentado, escuta o áudio todo, por favor. Escuta o áudio todo. Quem é que vai fazer alguma outra coisa e fica escutando o áudio quando está escovando os dentes, dirigindo? Outro dia eu falei na palestra, assim, para uma pessoa. Você escuta o áudio todo? Ela fala, escuta o áudio todo. Pode ter 10 minutos, eu escuto o áudio todo. Como é que você escuta? Ela, escuta o início, o meio e o fim. Vou no começo, pulo para o meio, pulo para o fim, termino o áudio. Você é assim também? Para quem tem Android, anota esse aplicativo. É o melhor aplicativo para acelerar áudio de WhatsApp. Pressiona o áudio, clica no triângulozinho ali de compartilhar, compartilha com o TalkFaster, que você já instalou, e aí começa a acelerar o áudio. E aí, cara, tudo bem? Como é que estão as coisas? Estou testando aqui o TalkFaster. Olha só, em 2012, quando eu estava dando palestra, esse foi o meu maior público até aquele momento. Eu dei uma palestra em Belém, no hangar, para 2.500 pessoas. Essa foi a foto que eu tirei. Coloquei minha GoPro no pau de selfie, que não tinha nem botão de Bluetooth. Fiquei mirando ali, coloquei um timer de 10 segundos, mirando, e saiu essa foto aqui. E aí, seis, sete anos depois, eu viajei, e fui tirar uma outra foto, com outro equipamento meu. E tirei essa foto aqui, a foto do futuro. Dá uma olhada. Em 30 segundos eu fiz isso. Não precisa editar, não precisa fazer nada. E eu quero, eu quero propor, tirar essa foto agora com vocês. Pode ser, gente? Vamos tirar? E eu vou mandar para vocês, a produção vai mandar para o WhatsApp de vocês também. E aí, galera, o que vocês estão achando do Inspiração? Amor? relates Ifiração! Amor? Amor? Amor?